Oi! Já peço um clássico. Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo do Carlinho TV. Hoje vamos pôr borrachinha nova da Continental. Temos as jantes pintadas. O Paulo Camarão já nos mandou jantes cá para a Falterre. Pintadinhas de branco impecáveis e, portanto, como tínhamos borracha de 2001, finalmente por ter borracha um bocadinho mais atualizada. Continental mandamos um jogo de quatro pneus para aí montar. Bora! Enquanto o Pedro está ali a acabar de instalar a caixa no bloco, o André já tinha sido responsável por tirar as jantes dos pneus do carro. Agora já temos aqui as jantes pintadas, que veio do Amido Camarão. E vamos instalar a borracha nova que temos ali, descontinental. E, portanto, agora André vai basicamente pôr válvulazinha, não é? Optámos por colocar uma medida que, tipicamente, está aprovada nos rallies, que não é a 175, mas sim a 185, 55 em jante 14. E, portanto, temos estes pneus com muito bom aspecto. Continental Premium Contact 2, que têm aqui estas especificações fantásticas, devem ser, não é? A gente depois vai tirar o elenco. Portanto, agora há que calibrar a jante e o pneu e vamos ver a quantidade de pesos que não temos que pôr. Quanto menos pesos, melhor? Pode não ser. Pode não ser. Isto tem a ver com o peso com a parte mais pesada da jante, ou a mais leve, digamos, ou a parte mais leve. Temos que sempre conseguir a parte mais leve da pneu com a mais leve da jante. Neste caso, a zona mais leve da jante é onde está o buraquinho da válvula. Sim. Há pneus que têm marcas, não é? Tem uma bolinha, não é? Uma pintinha, não é? É a parte mais leve e a parte mais pesada, digamos assim. O sino que nem toda a gente respeita isso, às vezes, é montar pneus. E pega-lhe para onde está e, pum, vamos embora. E depois carrega-lhe com pesos. Pois é, os caras a vibrar. Sim. Sim. Ó amigo, eu estou a chegar ali em autoestrada a 120. Aquilo farta-se vibrar, não percebo. Vamos pôr no forno. Vamos rodar o bicho. Está malzinho? Não está mal. Mas recomendo-te uns pedazinhos, não é? E mesmo que estamos a pôr aqueles pesos que se penduram por fora na janta que ficam horríveis, vamos pôr estes por dentro, não é? Sim. Só para os mais elegantes, não é? E também para não estragar a pintura. Pronto. Agora vou ver. Vou meter os 30. A ver se... Quando agora me ter a rodar, a ver se o tipo de sol, ou bem, ou longe. Ok. Portanto, agora, o que tu fizeres de ciclo bem, precisa de mais 40 deste lado. Portanto, deste lado. Agora é só fazer o resto para os outros 3 pneus. Vamos embora. Baile aí forte e feio, André. Dia 2 da troca de pneus. Finalmente, vamos montar os pneus aqui no Rally. Rachazinha da Continental. Jantinhas pintadinhas de branco. Quer dizer, não falta quase nada, malta. Vem para esta categoria. Rally, para alinhar, direção. O Pedro já está aqui a fazer coisas. Está a pôr quilómetros e matriculas e coisas. Quanto anos que estás a fazer, Pedro? Adorei tentar meter os dados do carro. Para saberes... Para fazermos o abenamento. Muito bem. É tudo de fábrica e tudo de standard, não é? Se me puderes pôr assim um bocadinho de câmara para a pista... Não. Estou a brincar. Tudo de standard, tudo de standard. Portanto, agora temos aqui o olho de falcão. Olho de falcão. Tem aqui umas coisinhas destas. Que alinham com aquelas ali. Cuidado que você não vai com os infravermelhos. O que é que ele está a dizer ali, Pedro? Agora vai-te fazer a compensação das rodas. Certo. E para tu teres valores de pé, que é o grau da inclinação da roda, do avanço e da convergência. E a leitura que diz é que ele está todo desalinhado. Não. Não. Pode já dizer que o carrinho está muito bem. Está direitinho? A nível de pé, a partida está. Espé está. Agora vamos medir o avanço. Vamos ter que tirar as rodas de um ao outro. Aham. Ele bem. E vamos dar valores do avanço. Avanço. Muito bem. O Pedro vai usar esta coisa para esmagar o travão, acho eu. Exatamente. Esmaga-se o travão aqui para o banco. Toma, já está. E agora pulamos. Pulamos aqui. Coisas avermelha mal, não é? Não é por isso. Está fora dos nossos limites, não? Não é isso que significa? Está. Então. Isto tens um bocadinho a roda fechada. Certo. Pronto. Mas ainda temos as rodas fechadas. Ok. Mas com a certeza que ele não vai fugir muito daqui. O que nos importa? É na parte do CP. O CPzinho. Está tudo verdinho. Ok. Isto daqui. Pronto. Não sabemos como é que está as longarinas do carro, não é? Poderá ter dado algum toque. E então eles tiveram que ir ou puxar a longarina ou ela ainda continua ali com um toquezinho. Mas a diferença é que tens de uma roda para a outra é de zero. Ok. É raro. É raro. Pode já dizer. Nunca tem a diferença igual. Ok. Agora no que a gente vamos tocar é aqui na convergência. Muito bem. Vamos centrar o volantezinho. Aham. Se fosse um verdadeiro rally. Tinha uma marquinha ali no topo do volante, não é? Calma, isto é um rally a brincar. Temos que fazer à mão aqui uma... Ok. Isto também queres mais ou menos o tempo de troco direito. Sempre. Para tentares mesmo centrar o volante direitinho. Ok. Há pessoal que fica de foco. Não tem uma perspectiva de que o volante fica centrado. E depois pode originar é o volante ficar um ladinho de nada. Desviar para o lado. A volta do carro a andar direito, o volante não vai direito. Agora vai. E este é o Rafael, que está a tentar ver se a gente depois lhe vende o carro. Porque ele está encantado com isto. Não quer nada. Está desejoso para sair daqui, que está a focar de ver este carro aqui na oficina. Quer ir à estrada. Quer ir à estrada. A gente já lá vai. Já lá vamos a seguir. O Rafael vai tirar o 3 aqui ao rally. O rally está um bocadinho de despido agora. Está descascado. Falta-nos o teto. Falta-nos um bocadinho do banco de trás. É modo de verão. Está descascado. Mas, se tudo correr bem, mecanicamente o Rafael me dirá. Eu estou a dar o privilégio ao Rafael de desmentar o carro em primeiro lugar. Só para vocês terem noção deste menino. O Rafael secretamente está a desfrutar imenso. Porque esta semana não tinha 2 ginásia ainda. E assim aproveita e fica a despachar. Olha, primeiro ponto. A direção. Bastante diferente. É? Já notas aquelas foguinhas. Mesmo sendo uma direção não assistida. A diferença logo. Pneus, peças de direção. Também estamos a falar agora de um pneu que está cheio de goma em cima desta superfície. Sinto bem diferente. Mas sente-se. Já se nota qualquer coisinha. Eu vou pôr óculos de sol porque finalmente o nosso país foi abençoado pela presença do sol. Da primavera. Olha, nota um pisar mais firme já. Mais justinho. Não é? Já nota aquelas decedências todas. Caixa. O que é que está achado da caixa? Justo. Já a justinha outra vez. Como se quer. Tal. Sem folgas. Sem nada. E temos um bocadinho de tralha lá atrás na bagageira. Mas são os restos mortais do carro que vamos precisar deles aqui para dentro. Mas pronto. Travagem. O que é que notas? Top. Sensível ao toque. Opa. Como se quer. Porque é pouco curso. Logo sensível ao primeiro toque. E como a gente quer. Embreagem. Também tocámos e afinámos o cabo. É. Mantemos a embreagem. Está muito fixe. Muito fixe. Mesmo a própria altura e tudo estais. Ali muito. Muito idêntica. Até mesmo a volta do que fizemos da outra vez. Não está a puxar bem. Está muito fixe. Anda direito. Não vibra. Está muito justinho. Não é? Sem folgas. Sem nada. Rafael. Temos 10€ de gasolina. Estás à vontade. E o gajo, quando a gente acelera, vai à reserva. É tão típico. É tão típico deste gajo. Mas está muito... É daquelas coisas que quando pensares a andar com o carro vais perceber o antes e o depois. Está muito certinho. Muito preciso. Direção. Caixa. Criagem. Travão. Travas o carro. Direitinho. Está mais firme. Mais flat. Mais direita em curva. Mas ao mesmo tempo. Está também mais confortável. Sim. Estão todos os dois cansados. Sim. No 24. Por favor. Assim que eu gosto com eles. Também no 2001. Que eram eles. O Dr. Victor tem a alma também. Caraca. Também o óleo da Paula ajuda muito. Não é, Rafael? Sim. Sem dúvida. E o motor para ver. O motor está impecável. Até tivemos dificuldade em ver o nível do óleo na vareta. Pois foi. O óleo é tão limpinho. O óleo é tão limpinho. Que nem dá para ver na vareta onde é que ele estava. Acho que está tudo bem. O Rafael. O Rafael está a despertar isto demasiado no toque de via. Muito afeições estão indo muito ao carro. Pois no final da série. Sei que já estás aí habituado a vê-lo aqui. Demasiadas vezes a subir de dentro para a oficina. Mas pronto. Ela não vai poder cá ficar para sempre. Está muito rápido isto. Malta, foi só um pequenino test drive. Só para ferir se todas as coisas estavam... No sítio. Tudo no sítio. Se não saltava nenhuma roda. Até o bater aqui num buraco assim deste tamanho. Já é um bater de carro em condições. E já há aqui trabalhinho para fazer. Próximo episódio. Vamos tentar tratar aqui destes interiores que dão roconhos. E... A temperatura está. A temperatura está impecável. Mas... Fizemos aqui uma puxadazinha. E coisa está tudo a cumprir. Portanto. Vamos voltar para a Viver. Para o sítio dele. Vamos continuar a série. Um grande abraço a todos vós. Subscrevam lá e compartilhem estas coisas todas. E até para a semana. Vamos lá. Vamos lá.